Companheiros, empresários e companheiras, se até agora essa PEC não foi colocada em votação no plenário, é porque eles não têm os 308 votos para aprovar essa PEC, companheiros e companheiras. E se eles não têm os 308 votos, isto se deve muito a cada um de vocês, a cada uma. Pela luta que vocês estão fazendo, pelo esclarecimento que vocês estão levando em cada cidade, em cada região, porque eles tentaram construir o discurso que esta era uma PEC para acabar com os privilégios. Isso é uma grande mentira, porque os grandes privilégios do Estado brasileiro estão protegidos por essa PEC. Essa é uma PEC que prejudica os servidores, mas prejudica mais o povo, o povo pobre, o cidadão, a cidadã que precisa da saúde pública, que precisa da educação, que precisa da assistência social, que precisa da defensoria pública, que precisa da justiça. São estas as pessoas mais prejudicadas. Eu quero dizer para vocês, meus queridos companheiros e companheiras, que nós vamos derrotar esse governo na PEC 32. Esse governo corrupto, esse ministro da Fazenda, que tem a cara de pau, de falar em aumentar impostos no Brasil, mas tem o dinheiro dele escondido lá fora, nos paraísos fiscais, estão em bando de safado, gente. Esse é um governo de bandido. Essa é uma aliança de milicianos com corruptos, que querem tirar o dinheiro do povo. E se nós, até agora, conseguimos segurar essa votação, daqui para frente, cada dia que a gente ganhar, é uma vitória. Quanto mais perto da eleição, mais medo eles têm de votar. Por isso, companheiros e companheiras, esse trabalho é fundamental no aeroporto, nas cidades. Esse trabalho que vocês estão fazendo é o que está garantindo a nossa vitória todos os dias. E nós estamos aqui hoje para reafirmar esse compromisso com vocês. E, ao mesmo tempo, chamar cada um e cada uma para continuar na luta mobilizado. Eu vejo aqui várias companheiras da educação. Eu vejo aqui vários trabalhadores e trabalhadoras das mais diferentes categorias do funcionalismo público. Não podemos abrir mão, porque é na luta, na mobilização, que nós vamos fazer a diferença e vamos derrotar o governo Bolsonaro. Está caindo tudo, gente. Hoje caiu o Facebook, caiu o Instagram, caiu o WhatsApp. É na hora de cair o Bolsonaro junto, hein, meu irmão. Cai fora, Bolsonaro. E leva junto contigo a PEC 32. Leva o Paulo Guedes junto contigo, Bolsonaro. E os militares também. E leve essa PEC, que é a PEC da destruição do Estado brasileiro. Que é o PEC contra os direitos do povo mais humilde e do povo mais pobre. Eu estou confiante, gente. Vamos manter essa luta e essa mobilização, que nós vamos derrotar o governo Bolsonaro. E tudo aquilo que derrua, ele representa para o nosso Brasil. Um forte abraço e até a vitória.